E a apuração do Fura Fila de Franca ganha reforço do Observatório Social e caminha para as últimas reuniões. Fernando Lima traz as informações. Desde sexta-feira, o Observatório Social daqui de Franca está participando das apurações da sindicância. A expectativa é de que ela seja concluída nos próximos dias. O coordenador do observatório afirmou que todos os nomes serão analisados, tanto da primeira dose quanto da segunda. O trabalho consiste em acompanhar, para e passo, todo o levantamento que a controladoria interna tem feito em relação aos nomes das pessoas que já foram vacinadas. Ainda de acordo com o Caram, a própria prefeitura convidou o observatório para participar da sindicância. Nós temos que passar pelos nomes de todas as pessoas que já foram vacinadas, primeira e segunda dose, para que a gente consiga estabelecer aquilo que, de repente, foi um eventual erro de digitação, uma eventual inconsistência de cadastro e também aquilo que pode ter sido aquilo que estão denominando de Fura Fila mesmo. Para que depois a prefeitura municipal, junto com a polícia civil, possa estabelecer a responsabilização de todos esses atores aí, se é que terão. A suspeita de que pessoas tenham furado a fila da vacinação surgiu após a divulgação da lista dos vacinados na semana passada. Foram encontradas mais de 900 inconsistências nos nomes. Pessoas abaixo da idade mínima do calendário vigente e que não trabalham na área de saúde, educação ou segurança pública estão na relação dos imunizados, o que gerou as suspeitas. Para o coordenador do observatório, mais do que ilegal, a questão esbarra na moralidade. Moralmente falando, não há o que se questionar. Você passar na frente daquele que tem direito a ser vacinado, na atual situação que não só o Brasil, mas o mundo vive, é algo muito grave. A Câmara Municipal de Franca também participa da sindicância que foi aberta. E a polícia civil abriu um inquérito para investigar o caso. Fernando Lima de Franca para o Jornal da Clube.